Transmissão da Missa de Páscoa, direto do Vaticano com o Papa Francisco. Esse é o momento de celebrar com a família, pra você edificar a sua fé. Então a gente convida você a acompanhar esse momento especial aqui na TV Tambaú. E Fernandinha, qual é o horário? Às 5 horas da manhã, porque é o horário que vai estar sendo realmente acontecendo a missa lá em Roma, tá? Então vai ser ao vivo. Então você não pode perder. 5 da manhã, acorda cedinho pra celebrar a ressurreição de Jesus e ver a missa diretamente do Vaticano, tá? Rapaz!